Em um estábulo há cabras e bodes. Quando cinco cabras são retiradas, ficam dois bodes para cada cabra. Em seguida, 25 bodes são retirados, restando três cabras para cada bode. O número original de cabras e bodes era... Bom, essa é uma questão de concurso enviada pelo aluno Lúcio Ramos e é uma questão bem complexa de se resolver. Antes de vocês assistirem o vídeo, eu queria que você apertasse o pause, tentasse resolver sozinho e deixasse aqui nos comentários a sua resolução, que eu gostaria até de ver se tem uma resolução diferente da minha. Se você gostar do jeito que eu resolvi, deixe o seu like, que isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal, valeu? Então vamos lá, chega de papo e vamos para a questão. A questão diz assim, em um estábulo há cabras e bodes. E a questão quer saber o número original de cabras e bodes, ou seja, a questão quer saber o total, que é o número de cabras mais o número de bodes. Vamos representar essa soma, esse total, pela letra T. Continuando, a questão fala assim, quando cinco cabras são retiradas, ficam dois bodes para cada cabra. Veja bem, se a gente retirar cinco cabras desse estábulo, e eu sei que as cabras são C, então vai ficar C menos 5, retiramos cinco cabras. E quando essas cinco cabras são retiradas, ficam dois bodes para cada cabra. Então, se ficam dois bodes para cada cabra, o número de bodes será o dobro do número de cabras. Beleza, vamos representar isso aqui algebricamente. Olha só, quando cinco cabras são retiradas, ficam dois bodes para cada cabra, ou seja, o número de bodes é o dobro do número de cabras. Então, o número de bodes, que é b, vai ser igual ao dobro, duas vezes, o número de cabras, que é C menos 5, porque foram retiradas cinco. Beleza, vamos chamar essa equação aqui de equação 1. Agora, veja bem, se temos aqui o valor de b, que é duas vezes C menos 5, vamos substituir nessa equação aqui. Se foram retiradas cinco cabras, não vai ser mais C, vai ser C menos 5, mais o b, que é duas vezes C menos 5, vamos fazer a distributiva aqui, vai ficar assim, mais 2C menos 10. Fizemos a distributiva, 2 vezes C, 2C, duas vezes menos 5, menos 10. Isso vai ser igual a T menos 5. Por que T menos 5? Como foram retiradas cinco cabras, então, foram retiradas cinco animais do total também. Agora, vamos organizar essa equação. Podemos tirar esses parênteses aqui, que não vão influenciar em nada. Agora, olha só, C mais 2C é igual a 3C. Esse menos 5, eu posso cortar com esse menos 5 aqui. Notem que se eu pegar esse menos 5, jogar para o outro lado, ele vai ficar mais 5. Menos 5 com mais 5 vai ser zero. Então, eu posso já cortar esse menos 5 com esse. Beleza? Esse T aqui, eu vou jogar para o outro lado, para ficar a letra tudo de um lado e número do outro. Então, se o T está positivo, vai passar para cá, vai ficar negativo. E esse menos 10 aqui, eu jogo para o outro lado, ele fica positivo. Então, vai ficar 3C menos T igual a 10. Show de bola! Temos mais uma equação aqui, que eu vou chamar essa equação de equação 2. Então, temos a equação 1 e a equação 2. Vamos continuar a questão. Olha só. Em seguida, 25 bodes são retirados, restando três cabras para cada bode. Galera, aqui é que está a pegadinha da questão. Em seguida, ou seja, depois que foram retiradas essas 5 cabras, 25 bodes são retirados, restando três cabras para cada bode. Se eu tirar 25 bodes, como restam três cabras para cada bode, o número de cabras será o triplo do número de bodes. Agora, vamos transformar isso aqui na linguagem algébrica. Olha só. O número de cabras será o triplo do número de bodes, que agora é b menos 25. Beleza. O número de cabras, c menos 5, vai ser igual ao triplo do número de bodes, que é b menos 25. Vejam que eu coloquei aqui o número de cabras, c menos 5, porque quando a questão diz, em seguida, 25 bodes são retirados, esse em seguida quer dizer que foi depois que foram retiradas as cabras. Então, ficou c menos 5 igual ao triplo do número de bodes, que é b menos 25. Organizando essa equação, vai ficar assim, c menos 5 igual, fazendo a distributiva aqui, 3 vezes b é igual a 3b, 3 vezes menos 25 é igual a menos 75. Agora, tudo que é letra eu vou passar para um lado da igualdade, tudo que é número eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar c, coloquei aqui embaixo, 3b está positivo, vou passar para cá, vai ficar negativo. Então, c menos 3b vai ser igual, vou pegar esse menos 5, vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar igual a menos 75, que continuou desse lado aqui, e o menos 5 está negativo, passa para cá, fica positivo. Então, ficou c menos 3b igual a menos 75 mais 5. Menos 75 mais 5, vai ficar c menos 3 igual a menos 70. Beleza, temos uma terceira equação, vamos colocá-la aqui do lado e chamar de equação 3, c menos 3b igual a menos 70. Agora, veja bem, temos essa equação aqui, que é c mais b igual a t, e temos essa equação 3, que é c menos 3b igual a menos 70. Podemos montar um sistema com essas duas equações, não é mesmo? Vamos pegar aqui, c mais b igual a t, e pegar essa equação 3, colocar aqui embaixo, c menos 3b igual a menos 70. Com isso, a gente vai conseguir eliminar uma incógnita, vamos deseliminar a incógnita b. Para a gente conseguir eliminar o b, aqui em cima teria que ser mais 3b, que aí daria para cortar o de cima com o de baixo, porque são simétricos, não é isso? E para a gente obter 3b aqui em cima, basta multiplicar toda a equação de cima por 3. Multiplicando vai ficar assim, 3 vezes c é igual a 3c, 3 vezes mais b é igual a mais 3b, 3 vezes t, isso vai ser igual a 3t. Vamos pegar essa equação de baixo, vamos repetir aqui embaixo. Agora ficou fácil, porque eu tenho dois caras simétricos aqui, mais 3b e menos 3b. Posso cortar esse de cima com o de baixo, porque são simétricos, vai dar zero. E eu vou somar as outras incógnitas. Olha só, 3c mais c é igual a 4c, isso vai ser igual a 3t menos 70, eu vou repetir, 3t menos 70, não tem como diminuir isso aqui. Então ficou 4c igual a 3t menos 70. Vou pegar esse 3t e vou jogar ele lá para o outro lado, vai ficar assim, 4c menos 3t igual a menos 70. Eu passei tudo aqui a letra para um lado, deixei o número sozinho desse lado. Temos mais uma equação aqui, que eu vou chamar a equação 4, 4c menos 3t igual a menos 70. Beleza, agora olha a jogada, galera. Nós temos aqui essa equação 2, que é 3c menos t igual a 10, e temos essa equação 4, que é 4c menos t igual a menos 70. As mesmas incógnitas que nós temos nessa equação 2, nós temos na equação 4. Vamos montar um outro sistema aqui do lado, 3c menos t igual a 10, que é essa equação 2. E essa equação 4, a gente escreve aqui embaixo, 4c menos 3t igual a menos 70. Como queremos encontrar o número original de cabras e bode, então, queremos encontrar o t, que é o total. Como nós queremos encontrar o t, vamos eliminar o c nessa equação, vamos resolver por adição, e a gente elimina o c. Como a gente vai fazer isso? Preste atenção. Para a gente eliminar o c, eu estou falando pelo método da adição, beleza? Dá para fazer pelo método da substituição também, vai ficar um pouco maior, mas eu vou mostrar pelo método da adição. Então, para a gente eliminar o c, teria que ter dois caras simétricos aqui, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Como embaixo é 4c e em cima é 3c, eu vou pegar esse cara de baixo, que é o 4, vou multiplicar toda a equação de cima por ele. Quando eu multiplico toda essa equação de cima por 4, aqui vai ficar 4 vezes 3c, vai ficar 12c, não é isso? Agora, veja bem, se vai ficar 12c aqui em cima, aqui embaixo tem que ficar menos 12c. Então, eu pego esse de cima e multiplico pelo seu simétrico toda a equação de baixo. Veja bem, vamos fazer a distributiva. 4 vezes 3c é igual a 12c. 4 vezes menos t é igual a menos 4t. Isso vai ser igual a 4 vezes 10, que é 40. Beleza! Agora, toda a equação de baixo por menos 3. Veja bem, menos 3 vezes 4c é igual a menos 12c. Menos 3 vezes menos 3t é igual a mais 9t. Isso vai ser igual a menos 3 vezes menos 70. 3 vezes 7 é 21. Então, 3 vezes 70 é 210. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar igual a 210. Olha o que aconteceu. Encontramos aqui dois caras simétricos. menos 12c e menos 12c podemos cortar o de cima com o de baixo. É por isso que eu peguei esse 4 aqui, multipliquei toda a equação de cima por ele e peguei o 3, multipliquei toda a equação de baixo por menos 3, que é o simétrico dele. Com isso, a gente conseguiu encontrar dois caras simétricos. Cortando esse 12c com menos 12c, vamos resolver o resto. Menos 4t mais 9t é igual a 5t. Isso vai ser igual a 210 mais 40, que é 250. Então, ficou 5t é igual a 250. Esse 5 está multiplicando t. Vamos passar para baixo dividindo. Então, t vai ser igual a 250 dividido por 5. É muito fácil, porque 25 dividido por 5 é 5. Então, 250 dividido por 5, t vai ser igual a 50. Esse é o número original de cabras e bode que a questão estava pedindo, que é o total. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Galera, todos esses sistemas desse problema dá para fazer por substituição também, valeu? Mas eu fiz por adição. Eu achei esse problema um pouquinho difícil. Eu queria que você deixasse nos comentários aí a sua opinião. O que você achou desse problema? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o like, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhuma de nossas aulas. Valeu? Um abração aí do professor Robson Lias. Espero você na próxima aula.